Mourão, ele se pensa engraçadinho, quando ele entrou no governo e houve críticas a ele, ele falou assim, opô, eu sou boa pessoa, sou boa gente, quando houve o episódio do Viagra, comprado pelo exército, para endurecer os pipis dos militares, que afinal de contas só eram usados, não para suas esposas, mas para os seus colegas, ele disse, pô, eu não posso tomar meu Viagra. Mourão, ele se imagina como uma figura liberal, que não passou pela ditadura militar, que não usa mais farda e que está confortável em terno e gravata, ele quer ser civil, esse foi o sonho dele a vida toda, aliás, é o sonho da maior parte dos militares, de abandonar a carreira, para serem burocratas de alguma estatal, ou para ficarem mais perto do mercado financeiro, e lamber, lamber bem as bolas, né, escrotais dos ricos e aplicadores. É só essa a função do militar, ele não tem outra. São pouquíssimos os militares que realmente têm alguma vocação para a defesa da pátria, a pátria que eles entendem, sempre faz a defesa procurando inimigos internos, contanto que esses inimigos não tenham camiseta amarela e comam churrasco e fiquem passando doença de rato na frente do exército. Esses não, esses são amiguinhos. Então, Mourão, nesta atividade de piadista, né, agora que o Renato Aragão está doente, talvez ele ocupe o lugar no exército ali, né, que o Renato Aragão tinha, né, aquele quadrinho do exército. O Mourão cabe bem ali. Ora, ele me saiu com esta agora, nesta carreira de humorista que ele tem, o humorista indígena, né, é, porque ele é branco de vez em quando e de vez em quando ele é indígena, depende da ocasião ele põe uma etnia. Olha só agora, o Bolsonaro deveria entregar a faixa, entregar a faixa, né, e falar no pé do ouvido do Lula, eu tô olhando tudo. Meu, ora, quem entregar a faixa entrega, não quer a entrega. A verdade é que o Mourão, ele próprio, tá com medo, tá com medo de sobrar pra ele a entrega da faixa e ficar ele sendo a pessoa que não tem mais nada a ver com os bolsonaristas, porque ele quer pegar o espólio do Bolsonaro. Agora, o pior recado que ele pode passar pro Bolsonaro é essa de cochichar no ouvido do Lula, eu tô vendo tudo. Porque, cochicho por cochicho, o Lula, que gosta de respostas rápidas, pode retrucar no mesmo pé do ouvido. Então, por que que você não vê a rachadinha corneando você com todo mundo, seu vagabundo? E aí, como é que fica? Ele sai dando pulinhos e coçando a perna gangrenada? Eu acho que esta tática do Mourão de fazer gracinhas já deu. Tá na hora de tirar a calça do Mourão e dá-lhe uns bons tapas na bunda, agora no Senado. Ah, não, desculpa, gente, desculpa. Não façam isso, porque tirar calça de Mourão e tapa na bunda, ele lembra do banheirão do exército e ele vai adorar matar saudades. Então, não façam isso, tá? Vamos fazer uma outra coisa. Vamos começar a lembrar o Mourão que este herói que ele gosta tanto, que é o Wilson Churchill, primeiro, não era milico, nunca participou de apologia a torturadores, como ele, Mourão, participou. E, apesar de ser anticomunista, Churchill era, fundamentalmente, uma pessoa que, quando fazia piadinhas, as fazia inteligente. Mourão não consegue isso. Ele continua sendo uma cavalgadura. Ele pensa que ele é melhor que o Bolsonaro porque ele foi adido no exterior e aprendeu algumas línguas e leu alguns manuais a mais que o Bolsonaro. Afinal de contas, ler a mais que o Bolsonaro é conseguir ler uma página, porque o Bolsonaro nunca terminou nenhuma página, de nada, nem dos documentos que ele assina. Mourão consegue ler uma página, embora ao final da página ele esteja cansado e precise tomar o Viagra para ativar o cérebro, dado que a cabeça de cima e a cabeça de baixo têm iguais neurônios. Ele quer se fazer do quê? Mourão tem que entender, de uma vez por todas, que ele veio para a política pelo Bolsonaro. Ele só é alguém na política pelo Bolsonaro. Ele depende do Bolsonaro, inclusive para sobreviver na política, porque ele não se reelege senador há, bom, oito anos. Ele já vai estar velho, não vai querer mesmo se reeleger, ou vai. Na verdade, se Mourão é de fato indígena, muitas pessoas dizem que ele está mais para indígena americano, que tem aquele famoso nome touro sentado. Sabe-se lá onde que Mourão senta? Muita gente no exército diz que sabe, e que ele sentava afogosamente e fogosamente. Eu fico um pouco temeroso, gente, com este pessoal todo que entrou no parlamento, nas costas do Bolsonaro, e que não sabe o que fazer agora, se vão ter carreira própria, ou se vão continuar, ou se vão continuar, tentando pegar o espólio do Bolsonaro. Mas qual é, de fato, o espólio do Bolsonaro? O espólio do Bolsonaro, agora, é nada mais, nada menos, que uma outra crise de sanitarismo. Por quê? Porque os acampamentos destes vagabundos, destes, falo na cara de cada um, vagabundos, esses vagabundos de camiseta amarela que estão na frente de quartel, e que já deveriam ter sido engaiolados pelo Moraes, com tapa na orelha cada um, só não foram porque alguns deles são ricos. Bem, olha só, esses vagabundos que estão lá, estão disseminados, terminando agora, pela má higiene dos locais, simplesmente leptospirose. O resultado, gente, é que cada quartel vai ter, ao seu lado, um foco de leptospirose. Dado que os quartéis são construções antigas, não custa nada, logo, logo, a tropa estar infectada de doença de rato. e as praças e locais onde eles estão, também. Eu não sei até que ponto, gente, esses caras não deveriam ser tirados do local e mandados para casa, não por qualquer outra atividade política, mas simplesmente pela saúde pública. O postinho de saúde da prefeitura vai até lá, constata a leptospirose e põe a polícia para debandar a cada um. Acho até que deveria parar um caminhão com criolina e lavá-los todos antes de mandar para casa. De preferência, aquela ducha que se dá em prisioneiro quando o cara entra na prisão, aquelas prisões de países com pouca civilidade, como é o próprio caso do Brasil, depois um pouquinho de baigão na cabeça de cada um e mandá-los para casa só depois dessa desinfecção, essa leptospirose vai se espalhar e vai contaminar locais que não têm nada a ver com o problema, inclusive porque alguns quartéis ficam localizados não distante da população, mas muito próximo de bairros que vão começar a sofrer a consequência desses ratos, quais ratos? Os ratos que estão acampados e os ratos que passaram a doença chegando para comer aquilo que esses idiotas jogam no chão, urinam no chão ali nesses acampamentos. Gente, está na hora de parar, está na hora de parar, gente. Se a polícia não parar cada um, esse negócio vai acabar gerando uma nova pandemia. E vocês já viram a leptospirose quando ela se espalha? Não queiram ver, não queiram ver, gente, porque ela é incontrolável, ela é incontrolável. Quando ela se espalha numa cidade, para vocês terem uma ideia, Nova York está contratando de tudo, de tudo, até batalhão de tropa de elite para conter a proliferação de ratos que atingiam a cidade, porque num determinado momento tem tantos ratos para cada pessoa. Quando passa daquele limite, a leptospirose se transforma em alguma coisa que você não tem controle. Por quê? Porque o rato ele urina em qualquer lugar. E quando você vai comer, isso aqui, isso aqui, isso aqui é transmissor de leptospirose, isso aqui fica guardado, e o sujeito acha que passando um plástico em volta está livre, não está, sempre sobra um buraquinho. O rato passa urina aqui. Você nunca mais vê o rato, você abre o lugar onde está isso guardado, não tem nenhum rato, está limpo. O rato só passou a quantidade de rato passando e urinando ali, você pega a tampa, põe na boca, dançou, entendeu? Ah, mas eu não ponho na boca, eu ponho um canudinho, dançou de novo. A leptospirose não tem parada. Rato e barata, gente, é bicho que se você não controla, se você não tem um cuidado, ele põe uma cidade inteira em polvorosa. eu estou avisando, eu estou avisando, gente, eu já vi isso de perto, eu venho lá de trás, eu venho lá de trás, sou da cidade de São Paulo, morei no interior, quando não existia asfalto no interior de São Paulo, a gente brincava na rua, na terra, tá? Então, eu venho lá de trás, eu conheço um Brasil de classe média que não tinha, não tinha asfalto, não tinha nem saneamento básico, aquilo que hoje sobrou para a camada pobre, a classe média viveu no meu tempo. Então, eu sei muito bem o que é quando uma doença se espalha, e esse tipo de doença, ó, meu amigo, quando pegam uma praça pública onde esses caras estão acampados, para você conseguir sanar, porque aí, meu amigo, quando você tem aquela junção de ratos ali e você tenta espalhar, eles vão para outro canto, vem rato de tudo quanto é lugar, você vê o aeroporto chegando lá em Campo Grande, agora estou em São Paulo, lá em Campo Grande, você vê o aeroporto chegando, chega avião, chega avião, não chega ninguém que não seja rato, rato já desce com a malinha dele e já vai ali para o acampamento daqueles palhaços, urinar na cabeça deles e eles gostam, porque eles próprios não se diferenciam dos ratos, quando o rato chega para urinar nele e ele olha, ele pensa que está olhando no espelho, e aí eles convivem todos comendo churrasco, lambendo bunda de prostitutas que vão lá à noite serví-los, mas não servem porque eles preferem na verdade eles próprios, os homens, e aí eles vão lambendo, lambendo, lambendo aquela urina, o resultado, gente, não vai ser bom, e o Mourão, o Mourão, é isso que ele quer, ele quer herdar esta gente, o espólio do Bolsonaro, o resto do Bolsonaro, Mourão é um Bolsonaro diminuído de tamanho, só isso, só isso, ele deveria se compenetrar a respeito da mediocridade dele, e parar de fazer piadinha, ele não é engraçado, ninguém da ditadura militar é engraçado, gente, dá o like, passa para frente esse vídeo, e não se esqueça gente, que o nosso cu está lá, para você, mas não é qualquer cu, é o guiraldeli.online, arroba guiraldeli.online, tem um outro lá que eu abri, está errado, é o guiraldeli.online, venham para o cu, agora não pode deixar o telegram, tem que vir também para o telegram, porque o telegram é comunidade de discussão, e precisa disso gente, precisa, precisa de um lugar de comunidade de discussão no nosso canal. Eu sou um professor aposentado, eu não dou mais palestra, eu não saio mais, eu não tenho mais vínculo com universidade nenhuma, eu estou única e exclusivamente aqui gente, para servir vocês, porque o país um dia me deu condições de estudar, e eu tenho obrigação de devolver isso para o país, e estou fazendo isso gente, incansavelmente, daqui a pouco a gente volta. a gente volta a gente volta ou a gente volta a gente volta a gente volta